Boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Noite de bênçãos na presença do Deus da Bíblia. Que a misericórdia do Senhor te alcança. Que o perdão de Deus que você tanto busca venha vir ao seu encontro nesta noite de paz. Que você tenha uma noite repleta de provisão de Deus. Que portas venham se abrir sobre a sua vida. Alegra o seu coração. Deus lhe dá mais uma oportunidade para ser grato a Ele. Você enfrentou um dia de grandes desafios e de grandes lutas. E agora ao entardecer a noite chega. E nós temos razão e motivos para agradecer a Deus. A palavra nos ensina que devemos ser grato a Deus em tudo. Em todo o tempo sermos gratos ao Deus da Bíblia. Eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite. Eu quero lançar um convite especial a você juntamente com sua família e amigos. Que ainda não são inscritos em nosso canal. A se inscrever agora. Nos ajude a bater a meta dos 100 mil inscritos em nosso canal. Se inscreva agora. Após escrever. Se ative o sininho das notificações. E clicar em todos. Para que todas as vezes que entrarmos com mais um momento de fé. Você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Após escrever. Se inscreva o seu pedido de oração. E dê o joinha. O like para fortalecer o canal. E após escrever o seu pedido de oração. Escreva a palavra profética. Palavra mais oração. O resultado é vitória. Assim você estará profetizando. E declarando diante de Deus. Que após este momento de palavra. Mais oração. O resultado da parte de Deus na sua vida. Será de grandes vitórias. Em o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra desta noite. Salmos 6. Versos 1 em diante. Senhor. Não me repreendas na tua ira. Nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim Senhor. Porque sou fraco. Sara-me Senhor. Porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu Senhor. Até quando? Volte Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro. No sepulcro. Quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho e meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. E tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. apartai-vos de mim. Todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se. Pertubem-se. Todos os meus inimigos. Tornem atrás. E envergonhe-se. No momento. Queridos. O salmista estava recorrendo a Deus. Davi recorre a Deus. Pela misericórdia. E pelo perdão de Deus. Ele diz. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque sou fraco. Queridos. Nós, seres humanos. Somos fragilizados. Nós temos limites que nos privam. De ter algumas qualidades a mais na nossa vida. Somos seres humanos. Somos pecadores. Mas somos completamente dependentes de Deus. Ninguém consegue vencer. Se não foi a presença de Deus em suas vidas. Davi está reconhecendo. Sou fraco, Senhor. Sara-me. Porque os meus ossos. Estão perturbados. Ele estava triste. Angustiado. Abatido. Porque os inimigos também o cercavam em todo o tempo. Ele chega a dizer que os olhos dele estavam consumidos pela mágoa. E que ele estava envelhecido por causa de todos os teus inimigos. Ele chega a frisar que a cama dele era como um molho. Por conta de suas lágrimas que eram derramadas. Ele chorava na presença de Deus. Ele clamava ao Senhor. Constantemente pelo perdão. Ele conclui dizendo que o perdão do Senhor o alcançou. Por maior que seja o teu erro, o teu pecado, a tua falha, a tua transgressão. Se humilhe diante de Deus. Se curve diante dele. Abra o seu coração para ele. Confessa a ele o erro que você cometeu. Peça a ele para ter misericórdia. O Senhor tem perdão para a sua vida hoje. Ele marcou este momento esta noite para lhe dizer. Filho, filha. Eu estou diante de ti. Tenho um perdão para os teus pecados. Abra o seu coração com sinceridade diante dele. É mentira do inimigo de sua alma que acabou. Que não tem mais jeito para você. Que não tem mais solução. Que não tem esperança. Que não tem perdão. As misericórdias do Senhor não tem fim. Aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração nesta noite. Porque o Senhor está ouvindo a tua oração. E ele tem visto as tuas lágrimas. Vamos orar agora. Levantaremos o clamor a Deus pelo perdão. Senhor Deus e Pai. Ó Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. Eu clamo por estas vidas que estão agora neste momento de fé. Pessoas que estão com o coração abertos ao Senhor. Em lágrimas. Que estavam em desespero. Porque cometeram falhas e não sabiam o que fazer. Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um. Que esses pedidos de oração sejam atendidos e respondidos com teu poder. E com a tua proteção divina. Corta os laços, meu Deus. Desfaz todo o mal. Alegra o que está triste. Fortalece o que está fraco. Enche o que estiver vazio da tua presença. Perdoa os pecados e as transgressões do teu povo. Senhor. Que a tua presença venha agora. Sobre estas vidas. Eu os abençoo agora. Em o nome do Pai. Do Filho. E do Espírito de Deus. Amém. E amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça. Que palavra mais oração. O resultado é vitória. Amém.